Agradecer primeiramente a população que, de modo geral, que está nos apoiando. Também agradecer a Betânia, que é a secretária que está vindo ajudar. Também o secretário de esportes, que é uma pessoa que também está trazendo a cultura para a nossa comunidade. Mas não deixo especial de agradecer a minha comunidade. A gente vê que aqui não só tem quadrilha, mas também tem a cultura, o teatro. Existem mais algumas pessoas envolvidas nesse projeto fora você, Cida? É, meu filho. Meu filho é quem trabalha nessa cultura. Ele é quem traz a cultura, o desenvolvimento de toda cultura daqui é ele que faz. Inclusive essa roupa da gente, você não percebe, mas é toda de reciclagem. Então a gente trabalha na questão de reciclagem esse ano. E quero mais repetir, a minha comunidade, ela é show. Então o projeto vai continuar? Com certeza, com o apoio da comunidade, com o apoio de alguém que quiser vir nos ajudar, nós estamos de Porto Saúde. Não, padre, é Fodengosa. Fodengosa. Senhorita Fodengosa, é de livre e espontânea vontade. A senhora se casasse com o fujão, seu Romeu. Eu já disse que sim, a gente não veio aqui para morrer se casar? Não, olha. Quem tiver algo contra esse casaro, fala agora, ô cálice para sempre. Para, para, para.